Reuniãozinha formal lá. Caralho, você viu? Tu vai? Não, desculpa. Tô muito chapado. Caralho, moleque... Caralho, moleque chatão, velho. Deu bala o meu blank. Entre tabuleiro e peça. Você pode comprar um tabuleiro separado, um tabuleiro fodão e a peça separada. E geralmente você consegue encontrar melhores opções se você fizer isso. Porque se você comprar um conjunto, tem bom também, mas é menos. A oferta é menor, entendeu? Bom, agora eu já comprei e tá aí, é isso. É, mas é bom. É ótimo, Xavi. Não é horrível, não. Tem até a espuminha aqui embaixo. Então, esse xadrez aí dá pra gente... Esse é o que dá pra gente levar pros lugares. É. Agora, quem sabe a gente não pensa nunca em uma mesinha. Pra ficar, né? Exato. Tem marceneiro aí que eu fiquei sabendo que faz. Marceneiro? Tem marceneiro. Caralho. Tu faz, né? Ah, suponha. Isso que eu tô falando. Me conta aí o teu rolê, João. Então, eu sou prestador de serviços. Essa é a minha parada. O que é isso? Inclusive, quem estiver escutando e tiver uma ideia melhor pra outro nome que não seja marido de aluguel, tô aceitando. É, muito ruim esse nome, né? O que que acontece? A gente tem esse termo, marido de aluguel. Pô, marido de aluguel, acho que o cara vai chegar lá, vai comer minha mulher, sei lá. Então, tipo assim... Ué, na moral, vem comer minha mulher aí hoje aí. Por favor. Não, quanto é que custa aí pra tu comer minha mulher? Complicado. Bad vibes horrível. Então, tipo assim, é o que a gente tem. Boa. É o que a gente tem como conhecido na nossa cultura. Por que que alguém pagaria pra comer a esposa? Mas é um nome meio merda, né? Por causa disso também. A esposa tem que ser muito feia, né? Porque, porra... Mas é isso. Já te ligaram pra tu comer a mulher de aluguel? Não, não. Graças a Deus que não. O pessoal me chamou só pra trabalhar no home. Que bom, que bom. Ou tu que não se ligou também. Ou eu que não me liguei pra você. Eu sou meio desligado pra essas paradas. Que bom, né? Que sua namorada tá assistindo. Olha aí, ó. Não, mas é... Então, tipo assim, eu sou marido de aluguel. Eu presto esse tipo de serviço. Eu vou na sua casa pendurar prateleira, trocar torneira, montar móvel. E eu comecei dessa maneira, né? Como todo mundo começa, tipo, meio que fazendo pequenos serviços. E você vai crescendo à medida que você vai desenvolvendo a sua habilidade e também o seu gosto, né? Tipo assim, hoje em dia eu trabalho com tudo, por assim dizer. Eu faço pintura, trabalho com marcenaria. Eu tenho uma marcenaria. Inclusive, hoje chegaram as ferramentinhas novas que eu comprei na minha oficina lá. Show de bola. Boa. O que você comprou, cara? Comprei uma serra gigantesca, esquadrejadeira, que tá precisando. Nossa, se você matar alguém, então... Esquadrejadeira. Já tem uma esquadrejadeira ali. É, esquadrejadeira, ela tem esse nome porque ela deixa as coisas no esquadro. Ou seja, ela deixa as coisas em 90 graus. E é o que você precisa fazer marcenaria. Caralho, minha casa, moleque. A minha casa é toda torta. Cara, eu fui... Eu tava tomando um banho ontem. E aí, assim, no chão tem um desenhozinho que o cara fez ali com o mármore. Mas assim, do lado esquerdo, ela é tão torta que o bagulho que você vê claramente, assim, ele é muito torto. Ele começa fino e vai ficando grosso, assim. Tu fica, caralho. Muito torto. Cara, isso acontece muito. A casa que eu tô morando agora é a casa alugada e ela é toda torta. Ela é toda torta. E isso é porque o terreno é torto. E aí, tipo assim, a minha análise ali é que faltou um pouco de vontade. Eles tentaram aproveitar o terreno pra construir o maior metro quadrado de casa possível. Só que fez a casa toda torta. Então, tipo assim, você não consegue utilizar aquele espaço. Por mais que tenha maior metragem quadrada, você não consegue encaixar o móvel ali porque a parede tá tortona, assim. Tudo desresita, sabe? E dá esse mesmo efeito. Meu banheiro, os ladrilhos, tudo assim, ó. Não sabe? Isso é tudo... Casa de ferreiro e espeto de pau. Casa de ferreiro e espeto de pau total. Essa é a história da minha vida. Porra, eu vou na casa da pessoa pra instalar a máquina de lavar louça. A minha máquina de lavar louça tá com problema. Eu vou na casa da pessoa pra consertar, sei lá, infiltração. Minha casa tá cheia de infiltração. E aí ele ganha dinheiro com isso e paga alguém pra fazer na casa dele. Exatamente, não é zoeira. Tipo assim, quando eu vou pra uma casa, já é a segunda casa que eu moro aqui em São Paulo. Eu sou de BH, mudei pra cá tem uns três anos. Eu sempre saio da casa e deixo ela melhor do que quando eu recebi. Porque eu vou arrumando uma paradinha que eu consertar um negocinho que vai me incomodando e tal. Só que tem a questão que nós somos seres humanos e a gente tem um limite de 24 horas por dia. Então, às vezes, não dá tempo de fazer as paradas em casa. Esses dias mesmo, eu tive um problema de... Eu tava lá em casa, tranquilo. Eu falei, pô, vou pagar a conta de água. 50 reais que a gente paga normalmente. Abriu o aplicativo, 2.800 reais. Caralho! Não, esse aplicativo tá zoado. Deixa eu dar atualizada aqui. Não mudou. Ficou 2.800. Falei, não. Amanhã eu vejo isso aí. É problema. Acorda no dia seguinte. 2.800... Fudeu. Sabe essa? Por que que tá acontecendo? Não, você tá com vazamento na sua casa aí, que eu não sei o quê. Tem uns 8 dias que tá vazando. Eu falei, não tá, eu tô aqui morando. Tá de boa. Tive que chamar um pessoal do caça vazamento, porque se eu fosse gastar meu dia inteiro... Fora que eu não tenho equipamento de caça vazamento. Eu tenho equipamento específico. Você usa uns headphones. Acho da hora que existe os caça vazamentos. É, é. Tipo, caça fantasma, caça vazamento. Os caras procuraram, rodaram a casa toda, fizeram o teste na casa inteira. Acharam um vazamento lá. No nada. Nada a ver. Que não dá pra ver. Imperceptível. Entendeu? Era um problema no vaso, que o vaso tava... Tipo, a caixa acoplada, ela tava com um bugzinho lá. E ela ficava vazando água direto. Só que você não via, porque era muito pequenininho. Durante 8 dias, a conta de água foi lá em cima. Entendeu? E aí, se eu fosse eu, pra caçar esse vazamento, se fosse eu, pra arrumar esse problema, se fosse eu fazer esse negócio, eu ficava 2, 3 dias sem trabalhar. Entendeu? A Sabesp tinha sarsa, essa grana? Então, a gente conseguiu negociar ali. Minha namorada, ela ficou mais na parte administrativa. Falei, mano, resolve isso aí que eu preciso trabalhar. E ela bateu o boco com o pessoal lá. Eles conseguiram... A água, a conta de água, ela vem metade água e metade esgoto. Eles falaram, a gente não vai te cobrar o esgoto. Então, já economizou R$1.400. E agora a água, a gente vai entrar em análise pelos próximos 15 anos. 3 dias, pra você poder ver se vai dar pra não cobrar, etc. Então, a gente tá em meio sim, caralho. Entendeu? Mas caralho, já é uma paulada muito louca. É que R$2.000 é, é. R$50,00 pra R$3.000, porra, pelo amor de Deus. É. É. Então, E aí, você pode ver se vai dar pra não cobrar. E aí, você pode ver se vai dar pra não cobrar.